Olá malta, bem-vindos de novo ao canal. Hoje vamos ter um teclado que já estava a tentar trazer há bastante tempo e finalmente consegui encontrá-lo a um preço decente. Vamos ao review do HyperX Alloy Origins Core. A caixa tem o normal design HyperX. No interior vamos ter a normal papelada, manual de instruções, um cabo cardado USB para o SVC e o Alloy Origins Core. Neste caso a versão TQL. Existe também a versão Alloy Origins, que é o full size, e a Origins 60, que é o 60%. Como podem ver este teclado tem layout ANSI dos Estados Unidos, mas também está disponível no modelo ISO. Infelizmente não está disponível em português de Portugal. Já a malta do Brasil tem mais short, porque pode encontrar disponível no layout ABNT2 e mesmo para o pessoal de Portugal que gosta de utilizar o ABNT2, também o consegue encontrar nas lojas cá em Portugal. Avançando para o design, é um teclado muito bonito, com a estrutura toda em alumínio. Na parte superior podemos ver aqui do lado direito o logo da HyperX, muito discreto, e temos também design com switches postos. Isto facilita e muito o trabalho de limpeza do teclado. Na parte de trás vamos ter a entrada USB-C do lado direito, o que não é a melhor opção para quem quiser utilizar um coelho de cable, porque fica um bocado deslocado o teclado. Já para quem vai utilizar um cabo normal, não vejo grande problema. Na base vamos ter 4 pés de borracha antiderrapantes, que seguram o teclado perfeitamente, e vamos ter também 2 estandes que proporcionam 2 níveis de inclinação, e que têm também borracha antiderrapante para garantir que o teclado não escorrega. De inclinação, no modo normal temos 3 graus, o stand mais pequeno proporciona 7 graus, e o mais alto 11 graus. A construção deste teclado é excelente. Como disse anteriormente, temos toda a case em alumínio, e por mais que força o teclado, ele não cede em nenhum ponto, nem produz nenhum ruído. Tem também 840 gramas, pesadas no meu robô de cozinha, porque infelizmente a minha balança variou. E este é um peso intermédio, vai pesar um pouco, claro que se o quiseres transportar na mochila, mas não é nada crítico. Agora ainda as keycaps. Infelizmente aqui temos keycaps em ABS. Gostava de ter visto keycaps em PBT, porque este teclado definitivamente merecia. No entanto, gosto do feel da tecla e do acabamento liso que tem. Vão acabar por ficar um pouco mais oleosas, e vamos deixar as dadas marcadas. Contudo, pelo menos são double shot, o que vai permitir que a luz desflete passe pelos caracteres, e mesmo as funções na parte de baixo vão permitir que a luz passe. Para além disso, não teremos o problema dos caracteres aparecerem com o uso. Já em termos de vontade, acho que é bastante bonita, tem um aspecto gaming, e estão todas muito bem dimensionadas. Relativamente a switches, neste teclado quis testar os Aqua da HyperX, que são o modelo táctil, mas temos também disponível com switches vermelhos lineares, e os azuis clickies. Relativamente aqui aos Aqua, vamos ter um bump ao clicar, ou seja, vamos ter um feedback quando clicamos, mas não temos aquele clique que metemos nos switches azuis. Eu sinceramente gostei de os usar, temos um ponto de atuação de apenas 1.8mm, com uma força necessária de 45g, o ruído não é incomodativo, e tem uma resistência de 80 milhões de clicks, o que é bastante bom. E isto é importante, visto ele não ser hot-swappable, por isso, se quiseres trocar alguns switches, vais ter de dessoldar e voltar a soldar. Os estabilizadores não são nada de especial, é o normal que temos nesta gama de teclados, para estes preços. Têm todos um pouco de rattle, o que é aquele barulho tipo chocalho, que por bem dos estabilizadores permitirem que a tecla vende para a frente e para trás. Por isso aqui, caso compres este teclado, ou já o tenhas, aconselho que faças um mod com os pensos curativos, se procura-os pela internet vais encontrar, que é um mod muito popular nos estabilizadores, e vai ajudar a fixá-los, e adiciona também um bocadinho de lubrificante, e pronto, ficas com os estabilizadores empocados. E agora, para terem só uma ideia de som, vamos ali fazer um pequeno sound test. E então, o que é que acharam do som dos Aqua da HyperX? Deixem aí nos comentários a vossa opinião. Relativamente à iluminação, acho que é muito boa, o LED está na parte superior do switch, e ilumina perfeitamente o caráter. Mas aqui nas fusões extra não ilumina tão bem, porque estão mais distantes do LED. A barra de espaços também tem apenas um LED no centro, mas aqui, sinceramente, nem sinto a falta dela ter dois LEDs. Diretamente no teclado, podemos aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação, ou trocar entre três efeitos que guardamos no teclado. E para isso, podemos utilizar o FN, F1, F2 ou F3. Já para definir estes efeitos, temos de usar o software da HyperX NG Unity, onde podemos escolher entre sete efeitos de iluminação e deixar três guardados no teclado. Podemos também definir a iluminação da tecla em específico e definir a orientação e a velocidade dos efeitos. Aqui no software, temos também a possibilidade de associar uma função do teclado, rato, multimédia, macros e atalhos, assim como desativar qualquer tecla que não queiramos utilizar. Outra coisa que podemos fazer é ativar o Gaming Mode. Pode também ser ativado no teclado utilizando o FN, F12 e que acende aqui um LED para sinalizar. Este Gaming Mode serve para bloquear durante os jogos estas quatro combinações de teclas para não termos nenhum azar. A performance em gaming era o que estava a esperar. Temos todas as features normais em teclados deste preço, como 100% Antigos, Ingen K-Rollover, Miller Spilling Rate. Estou a usá-la há mais ou menos um mês e tem funcionado perfeitamente, sem nada apontar. Relativamente aos aqua, também gostei bastante de os utilizar, tanto em gaming como em escrita. In gaming principalmente, porque tem apenas 1.8mm de atuação, que faz com que sejam relativamente rápidos. Ainda temos aquele feedback tátil, que não produz grande ruído e acaba por nos dar um feedback de quando a tecla é ativa. Em termos de preço, eu comprei o meu por 79€ na Amazon, o que acho que é um preço muito bom para a qualidade que o teclado oferece, mas o normal é ele andar pelos 89€ em Portugal. No Brasil, o melhor preço que vi foram 409 reais, mas o preço médio anda em volta dos 500 reais. Em resumo, eu acho que é uma fácil recomendação, principalmente se encontrar ali por volta dos 80€ ou 400 e qualquer coisa reais. É um teclado muito simples, play and play, com uma excelente qualidade de construção e de certo que vai ficar bem qualquer setembro. Caso estejam interessados em comprar, vou também deixar aí os links afiliados. Como sabem, se utilizarem esses links, eu ganho uma pequena porcentagem e vocês não pagam nada a mais e assim acabam por ajudar o canal. No próximo mês, o giveaway também vai ser no Discord, por isso, junta-te lá se não quiseres perder a oportunidade. O link deve estar para aí nos comentários ou na descrição. Espero que tenham gostado na review. Peço só desculpa um bocado pelo eco que o vídeo possa ter. Como podem ver, já tive que retirar as espumas aqui da parte de trás, por isso pode estar aqui a gerar um bocado de eco. Provavelmente a próxima review também já será na nova casa, por isso espero ver-te desse lado para acompanhar-se o processo todo da construção do novo setembro. Chegamos ao fim, espero que tenham mesmo gostado da review e não se esqueçam de subscrever e deixar um like para ajudar no crescimento do canal. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí